Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 8. Não fique refém dos gatilhos mentais. Quando a gente começa a aprender sobre cópia, a gente vai estudar sobre, o primeiro contato que a gente costuma até é com gatilho mental, né? Gatilho mental aqui, gatilho mental ali. E realmente é um conteúdo muito interessante. Se você ler as armas da persuasão do Robert Cialdini, você percebeu quantos gatilhos mentais são fortes e poderosos para a persuasão. Mas eles não são tudo. Uma cópia, ela requer muito mais que só gatilhos mentais. Gatilhos mentais não sustentam uma argumentação caprichada, né? Aquela que consegue convencer até os mais teimosos. Você precisa colocar outros atributos, você precisa colocar mais técnicas. Storytelling, por exemplo, que a gente vai falar nas próximas dicas. Então, os gatilhos mentais, eles são parte importante de todo o maquinário ali, de toda a engrenagem. Mas ela não é por si só copyright. Então, não fique refém dos gatilhos. Entenda que eles são importantes, mas não crie aquela necessidade de incluir todos os gatilhos mentais no seu vídeo, todos os gatilhos mentais na sua cópia, na sua carta de vendas. Tem que saber usar na hora certa, no momento certo e quando for conveniente. Nem sempre você vai usar todos. Às vezes, vai usar um só, dois, três, depende muito. Então, é importante que ele seja mais uma ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas do copywriting, tá bom? Então, é isso. Te espero na próxima dica. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.